Meninos e meninos, bom dia, sou a Anitta 1, estou aqui para apresentar para vocês mais uma toalhinha bordada, bordado Vagonite Onda, olha aqui que linda que ficou, essa daqui eu fiz azul com essa linha, não é branca, essa linha que está nela, ela é creme, a linha Cleia, né, 125, mas pode ser qualquer Cleia que vocês tiverem aí, ó, para vocês fazerem o bordado, olha que lindinho que ficou, quer ver o avesso? Olha o avesso, fica assim, tá? Olha que lindo que é, ela tem 29 de altura, com 23 de largura, a faixinha tem 6 de altura e com 23 de largura também, ó, aí no canal já tem um vídeo ensinando para vocês fazerem, tá? Olha que lindo que ficou, ficou muito bonito, ó, vou fazer mais longe, olha, ela é uma toalhinha, toalhinha de mão, ela é bonitinha, ela tem uma franjinha aqui embaixo, ó, ela é muito bonitinha, muito boa para fazer, para bordar, ela é daquelas furadinhas, viu, não é daquela lisa de pintar, não, tá? Olha aí, para mais perto aqui, ó, para vocês verem, facinho, dá em ter para contar os pontos, ó, né? Dá para contar os pontos para fazer ela, e no canal já tem também ensinando a fazer, ó, se você quiser põe um bobadinho, eu já tô fazendo encomenda agora para a Páscoa, para você e para as pessoas que tá pedindo para dar com chocolate, para parente, para dar presente, né? Então, eu já tô fazendo, ainda tem mais umas quatro ali para bordar, diferente um cada um, do mesmo jeito, mas as cores da linha é diferente, né? E vocês podem fazer aí também, ó, para presentear, para vender, né? E na cidade vocês e no seu preço, aqui na minha cidade a gente vende por sete ou oito, dependendo, né? Que você vai põe um barradinho ainda, fica muito bonito, ó. Se vocês gostarem do vídeo, dão like para mim, inscreve no meu canal, compartilha com amiga e amiga, desca lá no sininho para todas as notificações, Deus abençoe a todos, um beijo no coração de cada um. Quero agradecer toda a comunidade, né? Que inscreve no meu canal, que assiste os meus vídeos, compartilha, né? Ó, então Deus abençoe cada um de vocês. Pra mais pertinho, ó, e dá pra você contar em teu ponto, ó, muito fácil. Já tem no canal aí, é só fazer, tá? Aí vocês vendem, faz encomenda. Eu pego muita encomenda. Vocês pegam, faz encomenda também, né? Muito fácil, prática pra bordar. Se você vai só bordar, ixi, num dia você borda umas três. Mas, se você tiver serviço assim nas horas vagas, você borda umas três. É bem facinho de bordar. Bem prático também. Ó, bem bonito também, né? Olha que lindo que é. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. É, mais perto. Pra você ver aí, mais pertinho.